Olá, Youtubianos, tudo bem? Tudo bom com vocês? Tá tudo bom comigo? Ficou horrível, Guilherme, ficou horrível. Vai de novo. Olá, Youtubianos, tudo bem? Tudo bom com vocês? Tá tudo bom comigo? De logo na vida eu tô com muita fome. Vamos gravar logo que eu tô com fome. Ele já roubou açúcar daqui. É, certo. Vou levar o açúcar pra casa porque eu tô sem açúcar. É sério, mano. É sério, eu tô sem açúcar. Eu vou levar um pouquinho assim, sério. Sabe o que eu usei pra adoçar esses dias? Gelatina. No vídeo de hoje a gente vai gravar aquele chão é lava. É? É. Chão é lava. Tu não sabia? É do que? É do que? Como que é que fala inglês? Eu esqueci como fala inglês. De flor e... De flor e lava. O chão vai virar lava e o Guilherme vai ter 5 segundos pra tirar o pé do chão. Tá entendendo? Nossa. E a qualquer momento o chão vai virar lava, vai ter que se foder. Toma cuidado aí na sua cara. Vamos lá, vamos lá. Então vamos. Gente, agora a gente vai fazer... Vai começar... Olha, Guilherme, você não me zoa. Então a gente vai fazer o... Fala. Aí a gente vai fazer agora... Tá cabendo a câmera. O chão... Olha que desgraçado. Então a gente vai tirar o empapar, vai. Ganhei. Você começa. Peraí que meu celular tá caindo. No canal do Guilherme vai ter o desafio O Céu é Lava. O Céu é Lava no meu canal, o Chão é Lava no dela. Que aí o Magista Clara... Sra mãe de Itacoara? O Chão é Lava. O Chão é Lava. O Chão? 5, 4... Você é o lixo? O lixo... Sai daí lixo. Ganhei. Valeu. Valeu o ponto. Banco não vale. O Chão é Lava. 5 4 Muito fácil Vamos Ixi, eu dei zoom Vamos tirar o zoom Você nem é tão alto Parece que eu sou tão pequena Vamos Que bom Eu não sei porquê, mas Aqui dei impressão, mas não é O show é lá, Vara Ela pode, moça, brincar aí? Pode 18 reais, 10 minutinhos Ah, então melhor você sair Então você, dá pra você Vamos lá 18 reais? 10 minutinhos É a sua vez Guilherme, show a lava 5 4 3 1 Aí ó Ele faz muito fácil Você tá escolhendo os lugares muito fáceis pra mim Tô gravando Show é lava Pronto, deu 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 Só não podia me cair em um banco Mas você me falou que não podia Dois Dois bancos pode, né? Nossa, eu não acredito Tinha uma brincadeira que chamava bigode na cara O que que é bigode na cara? E qual canal do YouTube você... O chão é lava O chão é lava Oxe louca, você vai cair Deu 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 Me ajuda Segura Peraí Ai, que maluca, Kiki Ai Não, 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 não Não Ô, louca Me ajuda Como que eu saio? Eu saio por aqui Oi Ai, eu tô ruim Você é louca, velho Eu perdi o meu botão Ixi, volta lá Fala Cadê meu celular? Ah, tá com você Ah, não Tá doendo Mano, eu perdi o botão do meu chate Você pendurou lá e você não aguentou segurar? Mano, machucou Não, de verdade, Guilherme Tô falando sério Machucou aqui, ó Eu sei que machucou Caramba Um barão mesmo, hein? Ó, um iPhone, um S8, um J5 Deixa eu ver se o celular é esse Caramba Guilherme, chalava Run Foi? Foi Eu não sabia o que você ia fazer O chão é lava Run Do Look do dia, brogueira Parece que eu tô do sutiã com essa merda aqui, né? Parece, é o quê? Ah, eu sempre achei que fosse sutiã Ah, você tá zoando Não, juro pra você Você achou que eu tava... Show a lava Run É, valeu Você passou do tempo, mas valeu pela vontade Não acredito Guilherme E aí, quer uma mãozinha? Aprender é a légua, é légua, é légua Calma Ai, ai... Ai, tchau Ai, tchau Ai, tchau Ai, tchau Ai, desculpa Mas nem tinha saída, a gente nem viu Foi mal, moço Obrigado Quer que eu ponha? Entramos aqui na loja Pra ver umas roupinhas Tá precisando comprar um short novo, né? Tô Show é lava 5 4 Em cima da roupa Foi? Foi Olha essas colegas aqui para você Gui Ah sim, vou colocar a pontinha né Guilherme Olha aqui Guilherme O show é lava 5 4 3 Agora ele faz parte Agora ele faz parte Certo? Ai não, tá igualzinho Agora a gente veio para a rua Porque a gente gravou muito já no show O show é lava Foi, aprovado Caralho, olha só Ficou preta Puxar a lava Eu acho que sim É que bosta Eu tô ficando imundo, tô ficando porco Com esse esquema aí Mano Oxi Essa daqui para ficar de recordação De a cor do meu cabelo Mas você tinha pego? Não, eu juro que não Juro por Deus Guilherme, eu juro Eu não vi você pegando Você viu que não deu Não deu para pegar Você viu? O que você fez? Eu não peguei Eu não sei Como que vai parar dentro da sua bolsa Eu saio da mochila Não sei O chão tá sujo, né? Vai dar óleo Show é lava 1 2 Olha que louca Certo, valeu Você quer subir mais? Não, eu tenho medo Eu tenho medo Tá Você tá balançando Quer que eu segure? Não, eu tenho medo Guilherme Eu tenho medo Eu tenho medo Guilherme Tá bom O chão é lava Run Não acredito Valeu? Claro que valeu, mano Só me sujei pra burro de novo, né? Pra burro? Tá Tumblr, tá Tumblr Não é que seu celular Pra eu tirar uma foto Tá muito Tumblr Você sujou, né? É, eu tinha lavado essa calça Foi antes de ontem Quem que tá ganhando? Eu gosto que eu caio Quem que tá ganhando? Eu também não sei, mano Mas... Já tá podre de sono, né? Tô, a gente tá com maior sono Eu tô podre de sono também Tá de noite Aqui não parece Mas tá de noite É, ganhou Quem ganhou Quem perder O chão é lava Puta que pariu Tá bom Tá bom? É normal, né? Isso Fazer isso É normal fazer isso? O quê? É normal fazer isso? Pendurar na sua... Então tá bom Ganhei? Ganhou O chão é lava Agora eu vou ter que sair rápido Que eu trinquei a mesinha ali Muita que pariu, sai Agatha, esse é o último seu? Não Ainda tem mais, né, gente? Tem mais? Ah, tá Seguinte O chão é lava Puxa Puxa Oi 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 O que que é isso? O que que é isso? Pelo amor de Deus Tem problema não? Não O que aconteceu agora, né? Tem dois segundos Explica pra mim Você já veio no aeroporto de Congonhas antes? Venho todas as vezes E nunca aconteceu isso? Não É normal, todo mundo faz isso É que você não sentou nesse banco, né? É Ah, então é por isso Senta mais vezes aí Sempre vai vir uma moça É, sempre vai vir Tchau Toda Barbie Quando eu não peço o consultório Quê? Você tá pegando a minha pose? Tá, agora tá Pegando a minha pose? Tá Pegando O chão é lava Cinco Quatro Três 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 Vou levar a boca É, caramba Valeu? Valeu Valeu, moça Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou de vídeo Deixa o like desse vídeo Deixa Eu não consigo fazer Nossa, meu dedo é muito zoado, né? Comenta aí o que você achou E se você quer que a gente faça outros desses E que lugar onde vocês gostariam que a gente fizesse Esse canal do Guilherme vai ter a outra parte O seu é lava Se inscreve no canal pra você ser mais abduzido É isso Vem pra nave Um beijo E tchau 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 Tchau